Eu sou cantinha, simplesmente sou Minha cantinha, você é paixão Eu vou gritar pra essa galera Que você é o meu amor Eu sou cantinha, simplesmente sou Minha cantinha, você é paixão Eu vou gritar pra essa galera Que você é o meu amor Ah, que beleza! Alô, minha cantinha Vem comigo Vem comigo Tá na hora Vamos lá! No raio de um novo dia Vou sambar, eu vou durar em coisinha O céu e o mar Com a cantinha, simplesmente sou mais feliz Cantando o meu país No raio de um novo dia Vou sambar, eu vou durar em coisinha O céu e o mar Com a cantinha, simplesmente sou mais feliz Cantando o meu país O cenário O cenário, cenário dourado E eu me amo É manhã de carnaval Cantinha, vem prazer a pátria É manhã de carnaval Com o cinema Chegou no norte E me banhei no Amazonas Visto da fantasia Que eu vou invadir São lendas, custumes Mistérios e magias Que ressaltam a força dos tamborins São lendas, custumes Mistérios e magias Que ressaltam a força dos tamborins Centro-oeste Centro-oeste A natureza é minha vida Ao santo bom Descobreiro, pantanal E no contraste Com o ministro da fantasia Centro-oeste Com o canto sem igual Comitado Ao partir do mal do oeste Do chão achado Onde cada vez nação Vem oferentar Ao sorichar Conei porque era Da festa de São João Vem oferentar Ao sorichar Conei porque era Na festa de São João No sudeste Vem raiar a liberdade E no tempo Cheguei a terra da garoa São Berú Vem com o Rio E a Colômbia E encantado Fui a ira da magia Estou de volta Na querência tão amada Triguei caminho Fui a foca e ao chover Com minha frita A saudade Acabou o último Amado no peito Meu Brasil Eu fico aqui No raio de um novo dia Vou sambar Eu vou durar em poesia O céu e o mar Com a cantinha simplesmente Sou mais feliz Cantando o meu país Cenário Cenário dourado Amanhã é manhã É manhã de carnaval É manhã de carnaval É manhã de carnaval O céu e o mar É manhã de carnaval Ao sol e o mar Ao sonho e chato Culei pogueira Na festa de São João E março E março E março E março É jol